Mano, primeiro voo aqui do Calvo Alcante, Itaguaí, rampa de Itaguaí. Valeu. Para a honra e gróia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vejo na pequena nuvem, do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que o pé. Eu vejo na pequena nuvem, do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a chuva vai derter. Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo. Eu vejo na pequena nuvem, do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que o pé. Esse é o sinal que o pé, o pé, o pé. Tá tudo aí agora, não vai sopar pra trás, quem já vai ver? Esse é o sinal que o pé. Esse é a chuveira Vai se impedir Só sentindo de levinho, batota É isso aí, gampo Já tá voando mais do que o lino É, tá na fiu mais, tá na fiu mais Já tá voando mais do que o lino Show Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto